O comércio está sentindo muito a greve dos bancos? Começa a acusar. Nós já vimos sentindo alguns sinais de uma pequena retração. Com a greve dos bancos, houve uma dificuldade muito grande, está havendo dificuldade muito grande, de circulação da moeda, de atendimento, os bancos estão todos montados. E isso tem, sim, influenciado no movimento do comércio. Mas vem aí, outubro, novembro e dezembro, que a gente acredita que possa dar uma melhorada. Mas, como diz respeito de tudo o resto da economia brasileira, não daremos nenhuma euforia desenfreada, nem tampouco uma recessão. Deveremos fechar o ano aí, creio meu, em torno de 7% de crescimento, deixa de ser um bom ano. Mas essa greve atrapalhou o período das crianças e das crianças? Atrabalhou, com certeza, comprometeu. Não só a volta da moeda, mas o próprio ato das pessoas virem ao banco, saírem de casa e tudo mais e tal. Leva as compras, anima. Então, há uma clara inserção aí de paralisação com a paralisação do banco. E aí E aí E aí E aí E aí